Música 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 Agora, antes, eu vou colocar a outra, não é? É essa, não? Sim. Vamos, 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 vamos ver o que está lá. Vem, assim está, vem. Olha o que está na minha vida. Olha o que está na minha vida. Olha o que está na minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí